Oi, gente linda! É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso quadro Construindo Pontes Gerando Negócio. E hoje eu vou ter o prazer de falar de um tema que eu sou apaixonada. Nós vamos falar sobre o varejo na prática. Então, hoje começamos com um pouco de história sobre o varejo, porque afinal de contas, quando a gente não conhece a origem das coisas, nem as definições importantes, a gente não tem como ajudar nem como fazer a melhoria do nosso processo. Eu fui picada pelo bichinho do varejo há mais de 10 anos através dos serviços que nós prestamos em diversas redes e portes de negócio, em diversos segmentos do varejo. E hoje, falando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais de história, nada melhor do que a gente rever um pouco do conceito do que é... E hoje, para que a gente saiba exatamente os temas que nós vamos abordar nessa série sobre o varejo, é importante vocês entenderem os temas. Bem, começamos com um pouco de história, vamos falar sobre a evolução do supermercado e, para isso, eu vou contar com um colega meu, com um parceiro meu que conhece muito. São 18 anos de atuação no segmento. Vamos também falar, nos próximos quadros, sobre visibilidade de produto. Quantos de nós, como clientes, às vezes não ficamos incomodados com a disposição dos produtos num supermercado, né? Assim como a maneira como eles estão lá sendo expostos, né? Trazendo uma série de dificuldades para a gente. Depois, nós vamos falar também sobre a disponibilidade. Então, a gente vai falar sobre visibilidade e disponibilidade do produto. Aprendendo conceitos de rentabilidade também, né? E de margem desses produtos, para a gente saber o que é importante expor aonde. E para começar o nosso trabalho, vamos começar falando sobre o conceito do varejo. Se a gente não sabe exatamente as tendências do varejo no nosso país, e a importância desse segmento, que eu sou apaixonada, a gente não tem como evoluir nem traçar estratégias, né? Então, vamos dar uma revisada no nosso conceito sobre varejo? Só lembrando, né? O que é varejo? A ação de venda diretamente para um consumidor final. E olha, hoje nós temos as opções dentro dos diversos segmentos de varejo. Ter a opção com ou sem vendedor, ou a gente tem o auto-serviço, o auto-atendimento, pegamos a mercadoria e vamos diretamente no caixa e fazemos o processamento do pagamento, né? Pois é, mas o varejo não para. É um dos segmentos que mais tem evoluído aí pelo mundo. E com certeza, brevemente, não sabemos se vamos continuar com essa opção, inclusive. Tudo vai ficar por conta do próprio consumidor. Ah, Rose, então não vai ter mais ninguém dentro do varejo? Sim, os profissionais que hoje atuam no varejo vão continuar tão importantes quanto antes. Mas com certeza, com outras atribuições que vão ajudar e muito a melhorar o nível de serviço. Bem, e se a gente precisa, já que a gente já entendeu que varejo é uma ação direta de venda ao consumidor final, agora nós precisamos conhecer a nossa história do varejo aqui no nosso país. Por isso, é importante entender primeiro que esses profissionais, esses empreendedores, não importa o seu tamanho de negócio, mas hoje nós já representamos um terço do nosso PIB, produto interno bruto. E nos últimos anos, nós só temos crescido. Mesmo durante a pandemia, com um pouco de retração no segmento, nós reagimos com uma rapidez bastante grande e já estamos recuperando os nossos números. E nós temos certeza que passado todo esse trabalho, passado todo esse momento de quarentena, de pandemia, com certeza esses empreendedores, esses empresários e esses profissionais da área vão com certeza reverter essa situação com a mesma rapidez com que eles fazem no dia a dia. E olha, as tendências do varejo, elas não param. Primeiro, cada vez mais, e a nossa quarentena provou isso, que nós temos cada vez mais a necessidade de ter tudo na palma da mão. O varejo vai trabalhar cada vez mais com plataformas, com ferramentas, que deixem o acesso fácil ao consumidor. É o que nós falamos de internet das coisas, das ferramentas Omnichannel e de todas as plataformas aí que viabilizam o acesso à informação, o acesso à logística do produto e que chegue cada vez mais, mais rápido, mais fácil e de forma clara e especificada e com todas as informações diretamente para que o consumidor possa tomar suas próprias decisões. Então, olha, nós somos o segmento que representa um terço do nosso PIB. Nós temos demonstrado crescimento significativo nos últimos anos. Nós estamos cada vez mais alinhados com as novas tecnologias e essa pandemia mostrou o quanto é importante o pequeno, o médio ou o grande varejista investir no varejo na palma da mão do seu consumidor para prestar um serviço cada vez melhor. Então, você profissional, você que enxerga o varejo simplesmente como um segmento que não vale a pena você investir, nossa, nós temos cada vez mais grandes especialistas, grandes profissionais que se desenvolveram, cresceram e se tornaram referência na administração, gestão e desenvolvimento desse segmento fantástico. E nós temos muitas histórias de profissionais que se realizaram profissionalmente investindo nesse segmento. Então, você que está começando no seu primeiro emprego, você que está aí naquela pequena loja, naquele pequeno negócio, naquela pequena distribuição, você que é o profissional que atua e que está pensando em investir na sua profissão no futuro, invista nesse segmento, os números provam que você só tem a ganhar. E aproveitando, falando ainda um pouco dos nossos números do varejo e da história no varejo do nosso país, está aí um pouquinho da evolução do varejo aqui no Brasil. Bem, só para vocês saberem, 1808 começam as primeiras lojas de luxo aqui no Brasil. Eu não vou falar de todas as datas, depois acompanha aí no nosso card. Mas, ó, 1808 é uma data importante, as primeiras lojas de luxo estão aqui no nosso país. E tudo isso tem muito a ver com a história da nossa colonização, não esqueça disso. Em 1884, na década de 1880 para frente, nós também temos aí um marco importante na história do nosso país, que é a chegada dos imigrantes. E através dele, todo o desenvolvimento dos vendedores, dos ambulantes. Uma outra data importante no nosso país é 1908, com a fundação da lojas pernambucanas. E a gente não pode esquecer de um outro grande marco na nossa história do varejo. Em 1940, nasce a primeira loja de departamento, que coloca tanto vários segmentos dentro do mesmo espaço, incluindo estacionamento e incluindo lanchonete. É o princípio do processo aí que viria a ser a inauguração do primeiro shopping center, que foi em 1966. Quem não conhece o nosso shopping Iguatemi, famoso aí em todo o nosso Brasil. E olha, não paramos por aí não. Em 1990, começa o aumento significativo da automação do varejo no nosso país. Em 1900, ainda na mesma década, vem o quê? O começo do e-commerce no nosso país, que foi uma virada de história. De novo, a internet se aproximando cada vez mais, diminuindo a distância cada vez mais entre o varejo e o seu consumidor final. Em 2013, então, gente, o que nós tivemos? As plataformas online cada vez mais automatizadas, com mais ferramentas e deixando o varejo cada vez mais integrado com as diversas informações e mídias disponíveis no mercado. É a era do Omnichannel. E você precisa aprender um pouquinho mais. Mas esse é um assunto para outros programas nossos, né? Tá vendo, gente? Nós somos... Nós temos uma história de negociantes e empreendedores, né? Nós temos a capacidade comercial e de negociação na veia, né? Por isso que nós temos uma história de sucesso no varejo aqui no nosso país. Certo? Olha só quantas informações interessantes para a nossa primeira... Primeiro quadro aí do varejo na prática. Pois é. E para falar um pouco mais dessa história, hoje eu vou trazer para vocês um parceiro muito querido, o Luciano Bernardo. Ele é um especialista em vendas e trade marketing. Atua no mercado há mais de 18 anos, em grandes empresas que eu vou deixar ele falar para vocês a respeito disso. E hoje ele vai falar a respeito de um pouco de história da evolução do supermercado aí pelo mundo. E olha, não perca o nosso próximo quadro, que vai ter mais novidades. Meu nome é Luciano, estou aqui a convite da Rose. Um convite muito especial para falar para vocês um pouco da história do supermercado, de como ele surgiu. Só me apresentando um pouco. Já fui... Minha carreira profissional sempre foi ligada à área comercial. Trabalhei como promotor de vendas por dois anos. Posterior a isso, fui supervisor de trade marketing pela Ambev, gerente de vendas pela Ambev. Fui gerente comercial pela Danone, atualmente que é a county responsável pelo canal indireto do interior do estado de São Paulo. Eu queria contar um pouco para vocês da história aí do supermercado, de como ele surgiu. O primeiro supermercado surgiu em 1930, nos Estados Unidos. Ele foi fundado pelo americano Michael Cullen. Ele adquiriu um galpão, né? Onde que as pessoas pudessem transitar e se servir sozinha com os seus produtos. Em 1937, ainda nos Estados Unidos, na cidade de Oklahoma, Silvan Goldman, proprietário de uma loja, de uma rede de supermercados chamada Humpty Dumpty, criou o primeiro carrinho de supermercado. Ele pegou uma cadeira, colocou um cesto sobre ela e quatro rodas nos pés e ficou brincando com esse protótipo. Em 1940, o seu carrinho recebeu a primeira patente sobre o título de carruagem de cesto dobrável de lojas de autosserviço. Então, começou uma campanha para que os clientes parassem de usar cestos, sacolas de papel ou de plástico e começassem, literalmente, a usar carrinhos. No início, o projeto era assim, ele não foi bem aceito. Por puro preconceito, as mulheres achavam aquilo parecido com carrinhos de bebê, bem como os homens não achavam legal estar empurrando esse utensílio pelas lojas. Uma pessoa chamada Orla Watson, ela conseguiu desenvolver hoje o que chamamos, o que hoje é o carrinho de arame. É o carrinho que a gente usa até hoje no supermercado. que ela era mais compacto e não ocupava tantos lugares nos corredores dos supermercados. No Brasil, pessoal, o primeiro supermercado chamado Sirva-se Bem, ele foi fundado pelo Mário Wallace Simonson, que na época era um dos empresários mais conceituados, um dos empresários mais importantes do Brasil. Com sua morte em 1965, a sua rede de supermercado foi adquirida pelo grupo Pão de Açúcar, que hoje é um dos maiores varejos do interior e possui também um atacado em maior ascensão no país. e com o tempo o modelo foi se evoluindo com vistas ao papel que ele tem mesmo, aumentando de tamanho para acomodar mais sortimentos de produto e uso de tecnologia, né? Bem, galera, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquei muito feliz com o convite da Rose, espero estar voltando breve com outro tópico bem interessante para a gente estar discutindo e aprendendo. Viram quanta informação interessante? Olha só o detalhe do carrinho tudo, hein, gente? Que informação fantástica a respeito disso. Olha como a evolução acontece com ideias simples. Então, você é empreendedor, pequeno varejista, micro varejista, você que faz atuação na comercial, representante, e faz venda de diversos produtos, o porta-a-porta, que voltou com tudo nessa pandemia, olha as dicas, as dicas que o nosso parceiro, Luciano Bernardo, trouxe para vocês, contando um pouquinho da história. Pois é, mas no próximo quadro, a gente tem mais informações sobre varejo na prática. Ele vai trazer dicas ótimas para vocês sobre exposição e disposição de produtos. Então, prepare, traga a canetinha, traga o caderninho, porque no próximo quadro, você vai pegar várias dicas do Luciano e vai trazer para o seu negócio, independente do seu porte e tipo de segmento. E se você precisar de auxílio para desenvolver essa melhoria no teu processo de varejo, lembre-se de trazer a Alcântara para ajudá-lo nesse processo. A Alcântara, como nós já vimos, podemos contar com parceiros, com disponibilidade e com conhecimento no segmento varejista, que pode ajudar o seu negócio a desenvolver melhor o resultado das suas vendas. Então, faça contato conosco e teremos muito prazer em recebê-lo e apresentar o que podemos fazer pelo teu pequeno, médio ou grande varejo. Um forte abraço para todos e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigada! Até mais!